Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta aí, TS2 e mais uma novidade pra vocês, beleza? Peguei uma viagem aqui, esse mapa aqui, conforme eu acho que já tá no título, né? É um mapa pra jogar 100% simulado, tá? O mapa é bem bacana, ele é pequeno, mas é bacana de jogar simulado. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Ele é pequenininho, ó. Tá? Só que as rodovias é muito top, muito desafiador, tá? Então eu recomendo pra vocês. Vamos colocar uma ideia no decorrer da viagem aí, que eu vou falar pra vocês aonde abaixa o mod, esse mapa certinho. E também o outro mod que eu vou estar apresentando, vai ser dois mod em um só, beleza? Antes de começar, já peço pra você deixar o like marotão aí, compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal. Se você estiver chegando agora, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho de notificações e se possível, assiste o vídeo até o final. Isso ajuda muito, tá? Então vamos lá. Eu tô com a nossa Scania. Dirigir. Ó, o mapa é Utopia, beleza? Ó a Scania aí, ó. Top, hein? Ó. Lembrando que é pra versão 1.40 do jogo, tá? E é um mapa Standalone. O que que é Standalone? Ele funciona só ele sozinho, não é com o mapa original, tá? Ó que da hora. Agora, tem esse mod aqui, ó. Que eu vou dar partida no marvadão. Olha o volante, tá de pé. Ó. Eita, nóis, hein? E ó o painel desse caminhão. Acender a luz. Ó. Temperatura. O truque, né? Muito top, mano. Isso aqui é um dos painéis. São dois mods em um só. Do painel, tá? É um painel que ele é verde pra uma outra Scania. Da nova série, né? Série... Série S. Deixa eu ver aqui. Eu já não é ruim, cara. É, a série S. Vamos colocar uma ideia aí, bem bacana. Vou explicar pra vocês rapidão. E tem que ir devagar, porque aqui é... Tem que jogar simulado, mano. Bora. Ah, deixa eu... Só ajustar o bancão aqui, né, mano? Para trás. Um pouquinho pra baixo. Abra um pouco o ângulo. E já era. Bom. O site... Do nosso parceiro... Tá em manutenção. Mas dá uma verificada. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? É simulamania.com.br Você entra no site... Lá na parte de cima... Do seu lado direito... Vai ter um menuzinho chamado 3Games. Você vai entrar nesse menu 3Games. Vai abrir uma outra página pra você. E nessa página... Bem no meio do site... Se você for rolando a barrinha de rolagem... Já vai ter uns mods disponíveis pra você fazer o download. Só que... Antes de você chegar lá nos mods... Pra download... Na parte de cima... Tá escrito assim, ó... Mods da 3Games. Você clica ali. Aí vai abrir uma outra página... Onde vai ter os mods atualizados. E ele vai tá lá, tá? Vai tá o som... Que modifica pra todos os caminhões. Vai ter aí esse GPS Waze. Vai ter o Road Advisor. Que é o mapinha que tá lá em cima, ó. Que a gente tira lá em cima, ó. Vai ter esse Road Advisor pra vocês. Tem todos os mods que eu uso. Que... Modifica bem a cara do jogo. E não é um mod pesado, tá? Lembrando que é pra versão 1.40. Daí lá vai tá... Nova Dashboard pra Scania. Que são essas duas Dashboard... Uma eu mostrei. A outra não tem como mostrar, né? As duas Dashboard... E animação do volante da Scania, tá? Ó... Mesmo dirigindo... Se eu desligar o caminhão, ó... Ó lá, ó... O volante sobe, ó... E eu consigo dirigindo... Que tá em ponto morto. A gente liga... O volante abaixa. Agora pareceu o símbolo da Scania lá. Ele apaga, né? Mas o outro painel... Ele fica aceso o símbolo da Scania ali. E é do Griff, né? Muito louco, mano. Então... Deu pra pegar, né? Superior... Lá direito... 3 Games. Abriu a página? Vai tá bem escrito assim, ó... Mod da 3 Games. Bem no meio do site. Clica nele. Vai abrir... Uma outra parte com todos os mods. Aí você escolhe o mod que você quiser... Pra fazer o download. Tem o... O braço em todos os caminhões originais do jogo, né? No caso, esse aqui não veio o braço. Porque tem animação no volante. Daí o braço não... Não vem aqui, né? Permeza? E lá também vai ter o mapa da Utopia. Que é esse mapa que eu tô jogando. Tá? Como que faz pra jogar no mapa Utopia. Beleza? Você vai fazer o download do mapa. Descompacta o mapa. Entra na sua pasta mod. Tira todo o mod que você tá usando. Coloca o mapa Utopia. Depois você pega os mods que você queira jogar. Que nem eu. Tô jogando aqui com... A nova dashboard. Animação no volante da Scania. Você coloca o mod que você quer daí. Aí você... Cria um novo profile. Vai lá em mods. Ativa todos os mods. E deixa o mapa lá embaixo. E os mods em cima. Tá? A prioridade do mapa tem que ser lá embaixo. E o... Em cima do mapa são os mods que você tá usando. Tá bom? Aí você volta. Aí lá embaixo. Onde vai tá escrito... Europa. Alguma coisa assim. Que é a seleção do mapa. Você clica lá. Vai aparecer Utopia. Aí você seleciona Utopia. Eu acho que todo mundo que instala mod sabe disso, né? Principalmente mapa. Que nem o ETS. O Hotels Brasil. Você tem que ir lá e selecionar, né? O RBS. Tem que ir lá e selecionar. Então daí você vai selecionar a Utopia ali. Aí vai aparecer esse mapa aqui. Beleza? Deixem nos comentários o que vocês acharam. Vamos colocar uma ideia bem bacana. Eu tento responder vocês na medida do possível. Beleza? Bora lá agora então. Vou dar bacaninha aqui pra vocês verem o mapa. Vamos ver se a gente vai pegar algum desafio aqui. Uma... Estrada... Estrada... Estrada apertadinha. Manobra, né? Vamos ver se a gente consegue aqui. Bora lá. Vamos ver se a gente vai pegar aqui. 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 Esqueci de falar, esse mapa Você vai ver que é 2km, 5km, 12km, 10km Mas esses km é o equivalente Do mapa original de 160km 200km Demora para você fazer a entrega Eu acredito que essa viagem que eu peguei Eu não peguei um desafio bacana Olha a ponte, que da hora Olha aí Muito louco, velho Bate uma foto já Olha a curva ali Que da hora Olha aí Olha aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.